Com o CAIS do Novo Horizonte fechado para reforma, outras unidades da região estão recebendo os pacientes, mas eles dizem que mal conseguem ser atendidos. Faltam médicos e os CAIS estão sempre superlotados. Após a paralisação dos atendimentos no CAIS do Novo Horizonte, a sobrecarga em unidades vizinhas como a do Jardim América foi inevitável. A demanda cresceu em média 30%, aumentando de 100 para 150 atendimentos dia. As obras do CAIS do Novo Horizonte se iniciam no próximo dia 16. A expectativa é de que ela fique pronta em 150 dias. Agora o CAIS vai acabar se transformando numa unidade de pronto atendimento, uma UPA. Até lá a Secretaria de Saúde orienta os moradores da região sudoeste que procurem a unidade de pronto atendimento, a UPA, do Jardim Itaipu. Esta paciente veio do Madre Germana 2 e não conseguiu atendimento. Não tem médico, tem que vir para cá e esperar a boa vontade de ir atender. Tem que fazer exames de... para ter um ROX, aqui não tem a máquina para tirar. Apesar da sobrecarga no CAIS do Jardim América, a coordenadora de emergências da Secretaria de Saúde garante que o atendimento não foi comprometido. Nós organizamos o fluxo dessa unidade de modo que a gente consiga fazer a retirada dos pacientes que necessitam de internação hospitalar de modo mais ágil, de modo mais rápido. A gente continua utilizando a classificação de risco como um mecanismo de organização desse fluxo e até o presente momento a gente não precisou ampliar o nosso contingente de profissionais. O que é a direção do CAIS que você falou aí? Nada. Ninguém fala nada. É um momento algum. Continuo esperando. A médica me passou um teste, eu não senti nada a ver com o meu problema, fiz o exame, ela falou que não era o que eu esperava e me mandou para casa com soro. E eu estou passando mal justamente com soro também. Então eu estou voltando e aí tenho que esperar de novo para ser atendida. É difícil, é complicado.